Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Demon Slay, o Guerra MCP, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, e galera, bom, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, primeiramente, é, se eu não estiver falando tão bem, ou se eu não estiver tão animado, eu peço desculpa, porque eu tô com a senosite atacada, e meu nariz dói muito, 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 eu tô fazendo esforço do caramba, pra conseguir gravar, pra não faltar o vídeo de vocês por guerra, então galera, mano, já deixa seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos, e é isso, rapaziada, bom, eu tô com a senosite atacada, eu tenho outro assunto pra falar pra vocês também, primeiramente é, bom, eu participei do episódio do Drank, beleza, eu fiz algumas coisas no episódio do Drank, e lá eu consegui muitos itens, e eu também consegui esse modo aqui, galera, o modo Kizuki Superior 2, foi lá no episódio do Drank, então se você não assistiu, assiste lá o episódio do Drank, beleza, que é bem importante, lá eu também consegui essas caps e etc, E bom, consegui muita coisa no episódio do Drank, e outra coisa é, galera, vocês comentaram muito, deram muito hate, falaram, Kizuki, por que você traiu o Ine, Kizuki, por que você era do time do Ine, você saiu, e isso e aquilo, e tá bom, tá, vamos explicar, galera, falando sério, mano, eu, sei lá, mano, não tenho o que explicar, galera, Eu tava com vontade de ajudar o time dos Ones, eu senti que o time dos Ones tava um pouco mais fraco, e o time do Ine tava muito apelão, e galera, vamos ser sinceros, mano, querendo ou não, eu e o Ine são as duas melhores pessoas do PVP, então eu acho que não daria graça ter eu e o Ine no mesmo time, então eu resolvi ajudar o time dos Ones, me juntar a eles, e deixar eles o mais forte possível, já que eu entendo da Adon, então eu acho que ficaria mais interessante pro vídeo eu ser contra o Ine do que no time do Ine, e por isso que eu me tornei um Ones, galera, enfim, galera, basicamente isso, e no episódio de hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o Lua Superior 1, muitas pessoas comentaram, galera, que o Lua Superior 1 aguenta mais tapa do Ine, então bom, isso daí vai ser bem importante, bem legal, e outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, galera, que agora só tem 3 vidas por episódio, então se eu morrer 3 vezes, já era, acabou meu episódio, isso e aquilo, e cara, eu peço desculpa se o vídeo ficar ruim já de agora, velho, ah, mais capi, eu peço desculpa se o vídeo ficar ruim, porque realmente eu tô com a sinusite atacada, eu tô gravando nos trancos e barrancos, eu não sei se o vídeo vai ficar bom, eu não sei se eu vou estar tão animado, eu não sei se minha voz vai estar tão legal, então já peço desculpa, galera, então se vocês estão assistindo o vídeo, me perdoem, galera, por favor, do fundo do meu coração, me perdoem se o vídeo não ficar bom, tá bom? Caraca, foi 5 capi, eu não sei quantos capi veio, velho, mas veio muita, mano, veio muita capi, velho, e eu espero, do fundo do meu coração, eu ter todos os itens pra conseguir fazer o Lua Superior 1, galera, porque fazendo o Lua Superior 1, eu vou estar, tipo, muito mais apelão, cara, tipo, nossa, mais maçã, é, beleza, eu vou estar muito mais apelão, cara, nossa, eu sou muito sortudo, galera, mano, eu sou muito, tipo, eu sou muito, 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 muito sortudo, galera, sério, vocês que comentam que eu sou sortudo, velho, muito ligado, mas eu sou muito sortudo mesmo, beleza, Cara, eu quero ver se eu consigo estar fazendo o Lua Superior 1, beleza, depois eu falo com a rapaziadinha que está aqui na base, eles estão se equipando, estão ficando cada vez mais fortes, e eu quero fazer o meu Lua Superior 1, fazendo o Lua Superior 1, eu vou estar muito avançado, galera, vamos ver aqui, ó, superior, vamos estar escrevendo aqui, ó, superior 1, galera, calma aí, superior 1, tá, eu preciso, ah, isso daqui eu já tenho, o que eu não tenho é esse Kizuki, galera, aqui, ó, como vocês podem estar vendo, isso daqui eu já tenho, eu quero ver como faz esse Kizuki, Beleza, eu preciso desse Kizuki, então, galera, tá, eu tenho que estar fazendo o modo Kizuki, vamos ver como faz esse modo Kizuki, se eu não me engano, é com Oni, tá ligado, vamos ver, Kizuki precisa do, ah, Oni 5, eu tenho, cara, eu tenho Oni 3, tá, vamos ver, Oni 3, vamos ver se eu tenho outro Oni, não, e aqui é Oni 3, tem dois Oni 3, aí eu tenho que fazer Oni 4, então, galera, vamos lá, Oni 4, beleza, eu tenho que fazer mais desse sangue, Mano, vamos ver Oni, calma, Oni 5 é qual? Ah, mais desse, vamos lá, Oni 5, beleza, Oni 5, vamos ver aqui, ó, lua superior 1, beleza, tá, ah, vamos ver agora, Kizuki, meu, vai faltar alguns, nossa, galera, vamos ver, lua superior 1, eu já, eu tenho, caraca, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, Série 1, eu vou conseguir fazer, mentira, 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 eu tenho lua superior 1, 2 e 3, deixa eu ver, tá, esse aqui é o 3, esse aqui é o 2, e eu tenho 1, galera, caraca, caramba, eu tô fazendo o modo Buzan, vamos ver como eu faço o modo Buzan, é esse, hum, calma aí, eu preciso desse, nossa, vai faltar só alguns sangues, Caraca, vai faltar só alguns sangues, guarda esse então, galera, tá, vamos tá guardando isso daqui então também, e beleza, vamos tá guardando agora, calma, esse daqui, beleza, caraca, eles estão reunidos aqui, vamos ver, caraca, mano, o que que será que eles estão fazendo, velho, caraca, eu vou tá falando muito com o Breno, velho, tá falando muito com o Breno, que eu não faço ideia do que eles estão fazendo, velho, mas vamos ver aqui com eles aqui, rapidão, e essa daqui? O que que vocês estão fazendo? Eu tô ajudando o Eric a se preparar aqui, mano, se liga, olha pra mim, calma aí que eu tô, que eu tô, tipo, vou separar umas maçãzinhas aqui pra ele aqui, hum, beleza, separa aí, então que eu já mostro pra vocês algo que eu consegui, galera, cara, é muito útil, velho, não, é que você não tá entendendo o nível que o Breno que me ajudou agora, sério, olha aqui pra mim, se liga, calma aí, hum, toma, ó, tu fez o Kokushibo, sim, lua superior 1, e agora, nossa, tô ocupado, né? Olha, eu tenho que fazer a armadura dele, mano, é, pra ficar forte, então, eu tenho dinheiro, só tenho que achar o vendedor, é só, é só spawnar, né, só spawnar, calma aí, lojas, acessórios, e aqui, caraca, vamos vender, vamos comprar aqui, velho, peraí, cara, é aqui mesmo que vende o Orokodaki? Caraca, eu esqueci, não, não é o Orokodaki, é o outro, não, o Orokodaki vende acessórios, mano, não, é, é aqui, é esse daqui, ó, é o Tanjiro, opa, e aí, é o Tanjiro, e aí, Drank, de boa? Beleza, o Tanji, oi, lembra daquele Sangue Muzan que você me deu? Aham, pra evoluir o meu modo Muzan do 1 pro 2, eu precisava de Sangue Muzan, aí eu consegui, era 8 Sangue Muzan e o modo Muzan pra fazer o Muzan 2. Alguém tem 30 de dinheiro? Ajudou, beleza, 30 de dinheiro? 30 de dinheiro, 30, vou pegar aqui, é, eu precisava de 30. Mano, eu nem usei dinheiro direito, mano, eu não usei o menu dado, mas, sério? Deixa eu ver. Ô, mano, esse baú que tá saindo mó, tipo, tá ajudando pra caramba aqui, velho. É, foi eu que fiz, né, Drank? Esse baú de madeira, aí o EnderShare, tipo assim, a gente tem um baú secreto aqui pra eles não quebrarem nada. Ah, tem baú? Sim. Tem, tem uns baúzinhos secretos aqui, ó, que eu fiz. Se liga, olha agora aqui, Breno. Se liga. Galera, eu tenho uma notícia boa pra todo mundo. Fala aí. Tá, toma aqui. Vocês tem quantas capes? 5. Eu tô com 5 agora. Eu tenho 4. Eu tenho 8, então eu vou fazer aqui, eu vou te dar 2, tá? Nossa, boa. Valeu. Aí. Caraca. 1, 2. Aí você fica com 6, eu fico com 6 também. Beleza, obrigado, hein, Drank. É nóis, mano. E eu tô com, mano, nada mais, nada menos que tem que ter 2 maçã normal, velho. Nossa. Nossa, velho. Maçã normal eu tenho 15, mas tá ótimo. A minha maçã normal eu acho que nem serve de muita coisa, se não me encerra. Já que nós é time do Zone, velho, a gente regenera a vida muito rápido. A gente tem que dar um jeito de, mano, acabar com aqueles caras, velho. Cara, ontem eles fizeram a festa aqui, né? Sério? Ah, é verdade. Então, é, Drank, eu acho que hoje é nosso dia, velho. Hoje tem que ser nosso dia, velho. Hoje tem que ser nosso dia, velho. Hoje tem que fazer a festa aqui, mas o que a gente fez lá também foi moral. Não, eu e o Breno fez a play, né, Breno? Não, é que tipo assim, Drank, deixa eu te explicar a situação. Eles já ontem vieram aqui. Ah, o Cris falou. O Cris não, o Cris não, o Cris. O, mano, o Inê veio aqui, matou a gente, a gente matou o amigo dele. Aí eles vieram e tacaram lava na nossa base, porque eles não conseguiram destruir com o TNT. E aí, tipo, tacaram lava. Só que lava é pouca bosta, pega um pau de tira. Ninguém vai morrer aqui na lava. Só que aí, a gente foi na base deles e queimou tudo, que era tudo de madeira. Não, mas os caras foram jumentos e faziam a base de madeira, velho. Galera, e outra coisa, notícia importante. Vem aqui. Deixa eu ver. Olha como é que tá o dia. Hoje o dia tá bom, hein? O dia tá escuro e não tá ensolarado, velho. Então, quando não tem sol, o Zony sai pra fazer a festa, hein, rapaziada. Eu também acho, hein, Dracão. Então, você tá com que modo, Crazy? Eu tô Lua Superior 1. Eu tô com 2 e o Ericão tá com 3. Nossa, então tem 1, 2, 3. Isso tá com que modo, Breno? Muzan 2. Nossa, tá puxa. Então dá pro... Mano, então, tipo, se a gente fizer a fileirinha, dá pro Breno passar pro... Dá pro Crazy passar pro Muzan 1 e eu passar pro Superior 1, tá ligado? Cara, só falta algum sangue de Oni pra eu conseguir passar pro Muzan. Acabei de pegar aqui, ó, porque eu tô matando eles em um tapa na mão mesmo. É, tipo, não, só que nem é desse. É do avançado, sabe? Ah, calma aí, calma aí. Eu cresci e testei essa negação? O quê? Testa aí. Tá, pode testar. O quê? É, o Rastra aqui já ainda não matei em um tapa, não. Não, é. Difícil matar mob em um tapa. Não, relaxa, relaxa. Esse sangue... Pra fazer o Muzan 1, rapaziada, é difícil? Não, você tem que ter... É, é dificinho. Não, eu não acho tanto. Porque você tem que ter a Lua Superior 1, 2 e 3. Só que como eu falei, a Adon não é de evolução. Você pode pular direto pra 1, 2 e 3. Então acaba sendo mais fácil. Não, é. O bagulho é só a gente achar, tipo, o Johnny, que é meio dificinho. É, se você conseguir fazer a Lua Superior 1, 2 e 3, você já tem o modo do Muzan, praticamente. É porque eu gastei tudo pra fazer esses modos. Sim, 1, 2 e 3. É, precisa dos 3 modos e aí depois você evolui o Muzan 1 pro Muzan 2 e é meio... Não, é. É bem tranquilo, eu acho muito fácil. Eu queria fazer o Muzan, então, mano. Sim. Então o que a gente pode fazer? No próximo EP, velho, vamos já guardando recursos pra no próximo EP alguém já fazer o Muzan 1 e um entre nós já pegar o Lua Superior também, tá? Cara, falta só alguns sangues. Eu acho que 3 sangues eu consigo fazer o Muzan 1. É, porque você já tem o modo 3, né, mano? Eu tenho 3, o 2 e o 1. Sim, eu falta só alguns sangues. O sangue... Calma aí, deixa eu ver qual sangue eu preciso. Mas falta bem pouquinho pra eu tá fazendo o modo do Muzan. Deixa eu ver. Mano, se você fazer o modo do Muzan hoje vai ser safe, hein? Deixa eu ver aqui o que falta. Calma. Pera aí. É que sobrou umas paradas aqui que o Drank tinha me dropado. Deixa eu ver, calma aí. Tô juntando todo o sangue que tinha na base. Cara, falta... 6 sangue Muzan... É, 6 não. 4 sangue Muzan. Eu já faço tudo. 4? Sim, eu já consigo ter o Muzan. Ah, eu acho que eu já não tenho. É aqui, ó. Toma aí, ó. Você já tem? Não. Aí, ó. O Drank me dropou agora há pouco. Ele dropou todo o sangue que ele tinha. Na moral? Aham. Caraca, já era. Eu tenho o modo Muzan. Então faz aí. Ó, faltava só isso mesmo. Aí, acho que você consegue até pular pro Muzan 2, mano. Deixa eu ver. Aí, eu já não sei. Eu acho que vai faltar. Não, porque é assim que Muzan, né? O PVP já vai ficar 1, né, galera? Então... Então, é. Vai faltar. Mas se a gente com, tipo, garantido, tá ligado? Que ficar tentando fazer na hora do PVP... Ai, ó. Aqui, ó. Se liga agora. Pronto. Modo Muzan 1. Beleza. Eu tenho que fazer o modo Muzan 2 ou não? Pra fazer o 2, você tem agora ou não? Não. Vai faltar. E o Crazy? Oi. Será que é muito cuidado, Adon? O Nessun de nível muda muita coisa ou não? Cara, mais ou menos. Mas depois do nível 100 já tá suave. Aham. E o superior 1? Você não tem não, né, já que você usou o Nessun? Não, acabei de usar pra Craft. E se eu te falo... Cara, o que que tá faltando pro Muzan 2? Mano, ficou faltando 2. 2? Aham. Ficou faltando 1 Sangue Muzan, Farido. Por 1 Sangue Muzan. Você não tem mais nenhum, não? Não, o meu já foi tudo. Você tem, Eric? Cara, eu já tenho sangue onde. Nossa, tá bom. Eu tenho aqui. Você tem? É, só fazer sangue onde 2 ali, ó. Deixa eu ver. Vou ficar tentando de aí, nada. Caraca. Pode aparecer em qualquer momento. Pera. Pronto. Muzan nível 2. Eita. Nossa. Cara, eu fiz o Muzan nível 2 sem nem saber que eu conseguia fazer, velho. Tudo porque vocês me ajudaram. Mano, alguém consegue ver pra mim como é que faz pra fazer o superior 1, velho? Eu sei que... Opa! Niki, 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 niki. Reativa modo. Já reativei. Não, relaxa. O modo é que tem 164 minutos de duração. Então. Cara, eu consigo te ajudar pra tá fazendo o modo superior 1. Então, eu queria uma ajuda pra fazer o superior 1. Eu tenho 3 olhos. Falta só mais 3. Dá pra mim? Calma. Tô. 3 horas. Já preparei todo mundo de armadura, chapéuzinho. Sim, tô de armadura já. Como é que consegue esse olho aqui? Eu tô vigiando. Cara, então é derrotando o Kokushibo. Ah, entendi. Então tem que achar o Kokushibo. É. É o Kokushibo, cara. É, então. Tá, galera. Tô aqui fora, fazendo a contenção, tá ligado? Uhum. Tô aqui fora também. Tô aqui fora também. Tamo todo mundo junto. Se aparecer... Aqui, ó. Cara. Se vocês quiserem, eu posso servir de isca. Todo mundo sabe que aqui o foco sou eu, né? Então. Opa. O quê? Aqui, ó. O Kan tá indo. O Kan? Onde ele tá indo? Ele tá indo em direção aqui, ó. É? Ai, eu buguei. Você sabe que o Kan tem o modo do Iorite, né? Você tem o modo do Iorite? Não. O Kan tem. Ah, tá. Eu tô ligado. O Kan tem o modo do Iorite? Sim. Ah, ele tá aqui já, ó. O Kan e o... Nós estamos vendo, calma. O Kan e o Quinzo. Papão. Aqui na sua frente aqui já, ó. Rapaziada. Bom, o PvP vai ficar um agora, então? Bom, já tá um. Já tá um? Já tá um. Cara, já gruda no Quinzo aqui pra ele parar de ser bobo. É? Só por... Vai vir 3x1 assim mesmo. É, só por... Olha lá, olha. Cara, mas não compensa grudar no Quinzo, cara. Ele é o cara mais maratonista de todos, velho. Na moral. Então. Nossa, o... Bom. Não, o Quinzo bate e sai correndo o tranque. Caramba, que chato, velho. Eu juro. Nossa, ontem foi insuportável, mano. E ele fazendo spawn kill, então? Não, cara. Ele bate e sai correndo, bate e sai correndo. E quando tá quase morrendo, eu chamo o Inê. É, ele vazou. Olha, eles tão voltando lá. Então, o Quinzo é muito sujo, velho. Não. Eles tão em dois, tão em dois. Ele é sujo. Tá, cadê? Tem cuidado pra não ser bait, né, velho? Então, é. Então, vamos andar junto. Cadê? Cadê? Quem tá vindo? Olha lá, o Quinzo de novo. Não, não tem como estourar tudo, não. Olha o Quinzo, olha o Quinzo, olha o Quinzo. Vamos embora. Meu Deus. Ele vai correr. Ah, eu vou atrás. Ele vai correr. Eu falei, valei, meu Deus. Ele tá atrás de mim, velho. Ah, o Inê tá aqui também agora. Mano, o Quinzo é muito maratonista. Ele tá forte aí? O Inê tá muito forte. Calma, você tá de modo Muzan. Você tomou quantos tapas? Muzan 2. Mano, ele quebrou minha armadura em dois tapas e depois me matou em três tapas. Mano, eu tô tentando tancar o Inê, tá ligado? Não dá pra tancar o Inê, não dá pra tancar ele. Tá o Kahn aqui. Beleza? Vamos morrer, vamos morrer. Vamos tomar uma maçã. Calma aí, sim. Vamos acabar se batendo, rapaziada. Sim, sim, sim. Tô indo lá no Quinzo. Cara, mas... Mano, chega a ser desleal, velho. O modo Iorix ser muito mais forte do que o modo Buzan, velho. Você tá de Muzan qual? Eu tô no Muzan 2. Cara, chega a ser desleal, velho. Tô no Kahn, tô no Kahn, tô no Kahn. Calma aí, Eric. O Inê tá correndo aqui. Calma, o Inê tá correndo. Ele deve tá morrendo. O Quinzo tá focando em mim, velho. Calma, o Quinzo tá forte aí, Drank? Não, não sei. Corre, corre. Os três tacam a marca. Os três, os três. Ai, foi mal. Cara, mas eu nem sabia que dava pra usar a marca eles não tendo a respiração do sol, velho. Tá os dois em mim, tá os dois em mim. Corre, eu não tô em mim. Pode focar. Vai tá aqui comigo. Deixa eu tentar focar ele. Foca aí, foca aí. Tá, o Inê saiu daqui. Beleza. Foca aí, foca aí. Tá. Cara. É, ele vai vir em mim. Mano. Beleza. Cara, chega a ser... Mano, na moral, galera, chega a ser imoral, mano. O modo... Ah, o Kahn perdeu uma vida. Boa. Caraca. Perdi uma também, velho. Perdeu uma também? Tá, tô com as três. Cara, chega a ser imoral o modo do Iorithi ser, tipo, tão mais forte do que o modo do Muzan, tá ligado? Não, ele é da prazer. É, ele chega a ser imoral, velho. Pera aí. Morri. Boa. Não, maçã. Tá. Não tem como, não tem como enfrentar o Iorithi. Não, o Kriz tá aqui na base com nós. Beleza. Cara, já dei dois instigas seguidos no Kahn. Ah, o Kriz tá correndo, velho. Não, o Kriz bate e corre, velho. Não, nem compensa lutar com o Kriz. Tem alguém aqui. Ele bate e corre. Beleza. Comendo no Kanto, comendo no Kanto. É hora de eu comer um pouco de maçã. Ah, velho. O Kriz tá batendo. Pô. Ele tá com o Enderpuff. Nossa, ele bate e corre, né? Não, não. É mentira que esse cara vai ficar... Ele faz isso. Não, ele faz isso. Ele faz isso. O Kriz é sujo. Ele bate e corre. Nossa, eu tô vendo ele voando, velho. Caraca, mano. É muito ridículo isso, velho. Ah, morri pro Kahn de novo. É muito ridículo isso. Nossa, ele bate e corre. É, cara, acho que é a coisa mais ridícula do mundo, velho. Na moral. Mano, o Kahn vai ficar batendo e correndo, velho. Sim, velho. Não, não. É horrível isso. Ele tá faz... Mano, desde o último episódio fazendo isso, cara. Sério, tá imoral, mano. Ele tá na porta de volta, hein, mano. Tá imoral essa coisa. Caramba. Entrou ele, entrou ele, entrou ele, entrou ele. Ô, o Kahn reativando o modo aqui na minha frente, velho. Mano, eu não entendo pra que reativar o modo, mano. Sendo bem sincero. Beleza. Mano, o Kahn reativando o modo na minha frente, velho. Tipo, não tem pra que reativar o modo, pensa comigo. Porque, tipo, aqui os modos duram. É, não, mas é pra recuperar a vida. Pra isso que ele reativar o modo. Cara, o Kahn... Não, mas ele não para? Ah, tá. É só a habitude na vida inteira. Cara, se ele fez isso, eu fiz a mesma coisa. Olha lá, ele reativou o modo de novo. Cara, mano, o nível dos caras é bem mais forte do que o nosso. Os caras ficam reativando o modo, velho. Nossa, isso é imoral, mano. É tipo... É imoral, velho. Não dá, não dá. É imoral. Nossa, o Kahn tá fugindo, mano. Nossa, e o Kahn foge, hein? Calma aí, velho. Beleza. É possível, mano. É possível esse moleque. Matar o Kriz, vou matar o Kahn. Nossa, o Kahn foge, hein? Nossa, o Kahn foge demais, mano. O Kahn foge também, mano. Eu digo que você vai entrar na... O Kahn, ele acha que ele tá no speedrunner, velho. Não, o chato do Kahn é que ele bate e foge. Não é que ele só foge. Beleza, o Kahn recuperou toda a vida, que agora ele tá vindo, né? Mano, quando eu tiver logo quase morrendo também, vou logo fugir e reativar o modo. Tá, o Ine chegou. Beleza. Come maçã. Mano, vou fazer a mesma coisa, fi. O Kahn ficou fugindo e reativando o modo. Eu duvido não fazer a mesma coisa. Duvido não fazer a mesma coisa. Que agora o Ine chegou. E, mano, e o modo deles é bem mais forte. Agora o Krizo vem, mano. Mas o modo do Ine é muito mais forte. Não, é bem mais forte. O modo dos dois. O modo dos dois. O modo dos dois. É sério, porque o cara não me dava dano. Sim. Nossa. O Ine me deu muito dano. O Ine dá muito dano, o resto não. Qual que é o nome daquele bagulho que eu uso no meio? O Mitsuki? Eu não sei. O Mitsuki. O Mitsuki foi quase. Nossa, velho. O Mitsuki é o cara do Boruto, mano. Mano, ele ia dar muito dano, velho. Mano, olha lá o Kahn fugindo, velho. Onde vocês estão, cara? Eu não tenho ideia. Eu tô gerando a PP com o Kahn. Não, mas é onde? Eu tô depois do meio. Depois do meio? Calma aí. Mano, é impossível ele não morrer. Ah, tá. Tô vendo. Tá. Oxi. Ah, tô vendo também. Cara, o Kahn tá olhando pra mim. Vem, eu tô tentando bater diferente aqui. Ah, X1 sem cap, você tá num guerra. Você tá num guerra, meu parceiro. O cara tá num guerra, tá pedindo X1 sem cap. Tá num guerra, mano. O cara tá num guerra. Eu vou deixar você nem X1, mas sem cap eu não vou deixar, não. É, o cara tá num guerra com o modo mais forte. É imoral isso. O modo dele acaba toda a minha cap, mano. Chega a ser imoral, velho. Vamos combate, vamos combate. Já era. Mano, os cara é muito maratonista, velho. Não, os cara é muito. Não, os cara é muito maratonista, velho. Não, é sério. Tá chegando a ser feio, mano. Tão maratonista que os caras são, velho. Mano, o Kahn não para de fugir. O modo musa é lento, velho. Isso que é o problema. É quantas vidas mesmo? São três. Ainda não perdi nenhum. Então foi de base já. Então, beleza. Ó. O Kahn está matando esse bobo? Mano, é ridículo, mano. Chega a ser ridículo, velho. Meu Deus, que bobo. Não, tá sendo ridículo, mano. Tá sendo ridículo. Mano, tá sendo ridículo. Vamos matar ele. Ele tá matando na base, velho. Nossa, mano. Os caras batem e correm, mano. Fraco demais, mano. E os caras tem o modo mais forte, mano. Tá sendo ridículo. Tá sendo ridículo. Tá sendo, tipo, muito ridículo isso, velho. Ele vem dando a base. Não, tá sendo ridículo, mano. Os caras estão com o modo mais forte batendo e correndo, velho. Mano, tá muito ridículo isso, velho. Não, sério. É imoral, mano. É imoral. Não, ele agora que eu tava tranquilão, deixando, sei lá, de bônus de um Ine V e me matou duas costas. Não, não. Isso é imoral, gente. Isso é imoral, mano. Galera, o tenso é que só eu tô com vida, tá ligado? Não, eu tô com duas e o Drank tá com uma. Porém, se eu perder só mais uma vida, eu vou fugir, tá ligado, rapaziada? Eu vou fugir, mano. Eu tô indo pro meio. Calma aí. O Kahn me perguntou. Tô indo pro meio. O Kahn me perguntou, mano. Caraca, velho. O chato é o Krinzo, mano. O Krinzo, ele, tipo... Cara, é imoral. Tô indo, bot. Cara, é imoral o que o Krinzo faz, tá ligado? Mano, se eu matar ele... Mano, é que o modo dele é mais forte, rapaziada. É que o modo dele é mais forte. Mas é imoral, tá ligado, o que o Krinzo tá fazendo, galera? É imoral, mano. De verdade, mano. O Krinzo bate, corre, reequipa o modo. Vocês viram, galera? Tá no vídeo. Os caras tão reequipando o modo. É... Cara, meu modo tá, tipo... Nossa, velho. Não dá. É surreal, velho. Tudo bem que eu tô com o Muzão 1, velho. No próximo episódio eu faço o Muzão 2. Mas, cara, tá imoral, mano. Tá imoral essa batalha, velho. Tipo, não pode nem ser chamado de batalha, mano. Cara, eu vou ver se eu chamo o Kahn pra dentro de uma casa. Vamos ver. Se ele entrar, GG. Entra. Beleza. Só pra fingir que eu vou lá. Beleza. Nice. Tá, ele tá indo de base. Beleza. O modo dele tem mais speed que o meu, velho. Então aqui eu tenho que ter mais como, velho. Vou chamar ele casa. Beleza. Ele entrou casa, eu sei que ele não foge, porque eu tenho cap. Eu não sei se ele tem cap, tá ligado? Aqui eu como uma cap. Beleza. Ah, ele fugiu. Ah, bom que eu só vou comer 3 cap. O modo dele é mais forte, tá ligado? Mano, esse que eu tenho esse, galera. O modo dele tem mais speed também, velho. O modo dele tem mais speed. Beleza. Boa. Mano, eu não sei o que ele fez, velho. Se ele entrou shift pra reequipar modo. Não sei o que ele fez, velho. Toma. Tá, eu comei muito. Mano, eu comei muito, velho. Beleza. Mas o modo dele é mais forte, velho. Deve ter mais vida também, velho. Deve ter bem mais vida. Beleza. Deve ter muito mais vida. Eu tô com lentidão. Pronto. Pega Ender Peel. Beleza, eu pego Ender Peel. Beleza. Eu não vou falar quantos cap eu tenho. Pronto. Tá, vai. Beleza. Nossa, eu combo muito ele, velho. Eu combo bem mais ele do que ele me combo. O osso é que o negócio dele é mais forte, tá ligado? O osso é que o dele é mais forte, galera. Mano, eu vou começar essas duas cap. Eu não vou gastar tudo também, não. Beleza. Nice. Ah. Fraco. 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 Ai. Ai, velho. Ai, o Ine quer vir, galera. Ai, mano. Ai. Achei muito fácil, velho. Nossa. Beleza. Calma. Eu vou jogar Ender Peel só pra provocar. É bom clicar. Vou jogar Ender Peel só pra provocar. Ai. Ai. Eu tava miado já, mano. Ai. Ai, mano. É bom clicar, velho. Tá, galera. Chega, chega de guerra pro hoje, mano. Ai. Nossa, mano. Ai, mano. Nossa. Esse cara toma combo, hein, galera. Não, mano. Vocês viram, velho. Eu bati muito mais, velho. Mano, eu bati muito mais, mano. Eu bati muito mais, velho. Ai, velho. Ai. Nossa, mano. Nossa. Nossa, velho. Achei muito fácil, mano. Ai. Ai. Bom. Ai, velho. Muito fácil, galera. Muito fácil, galera. Bom. Na próxima. Vamos trocar uma ideia com ele. Vamos trocar uma ideia com ele. Vamos trocar uma ideia com ele. E aí, meu amigo Kahn. Não, cara. Tipo, eu não quero mais luta com você, cara. Sendo bem sincero, ainda te acho meu amigo, tá ligado? Só quero conversar. Só quero conversar. Não, a gente tá lutando bem, cara. Eu não quero mais luta com você, sendo bem sério. Não, eu não vou lutar. Tô com o seu espada, velho. Você promete? O espada quebrou. O espada quebrou, velho. Tá. Ó, eu vou tirar meu modo, então. Pode ser? Eu vou tirar meu. Tá. Ó, prometo, cara. Tipo... Ah, tô sem modo. Não, tô sem modo também, cara. Cara, eu acho que a nossa luta foi boa, velho. Foi boa. Mas você tem que admitir que algumas vezes só ganham pra que a gente acabe. Não, cara. Tipo assim, o seu modo é mais forte, eu acho. Tem mais speed. Só que realmente, eu soube usar mais estratégia, velho. Só que dá uma luta boa, Kahn. Eu acho que... Cara, eu não queria isso, mas infelizmente a gente tem que ser rival, né? Bem, você quis isso, na verdade. Cara, foi uma escolha, velho. Você sabe disso. É, uma escolha que você podia não ter feito, né? Cara... Ai, cara. É complicado, mas eu ainda te... Eu considero você e todos eles, meus amigos. É chato isso. É chato essa situação. Bem, eu não sei se a gente vai se enfrentar. Acho que só na final agora, né? Uhum. Mas você luta muito bem. Eu tenho que assumir, velho. Vocês estão de parabéns. Você também é maneiro. Você também é maneiro. Esse episódio eu só literalmente enfrentei você, mano, eu acho. Cara, mas foi legal, foi legal. Eu errei com um pouquinho. Eu errei com um pouquinho. Mas foi legal, foi uma outra hora. Só que assim... Vamos fazer um acordo? Pode falar. Eu e você só vamos enfrentar de novo na final. Pode ser? Ah, claro. Pode ser. Então, assim... Nossa batalha final, assim... A gente vai decidir quem é melhor vai ser na final. Pode ser, então? Cara, na real eu não quero ser o melhor, velho. Eu só quero ajudar meus companheiros. Do lado que eu tiver eu vou ajudar. Porque... Mas assim... Você precisa ser o melhor para eles ganharem. Não, sim. Com certeza. Mas você sabe quem conseguiu fazer o Inês chegar ao Iorite, né? Você sabe quem ensinou. Sim, mas deu o jeito. Você foi o melhor... Para eles ganharem, você precisa ensinar eles, sabe? Calma aí, tem que entrar na sombra, cara. Sabia que eu sou híbrido? Eu escolho entre pegar fogo ou não? Por que você escolhe pegar fogo? Que nem... Agora eu sou um Slayer. É porque eu já estou com efeito do fogo. Mas, tipo... Quando passar o tempo, eu não pego mais fogo. Eu consigo ser tanto Slayer quanto Oni. Mas você gostou da estratégia que eu fiz de te deixar com nitidão? Sim, velho. Foi boa. Eu assumo. Foi boa. Tipo, eu já sou mais lento que você, sempre fazendo isso. Foi minha tática, foi minha tática. Eu sabia que você ia comer capa, tá ligado? Aí eu já falei, mano, eu preciso de algo para deixar ele mais lento do que eu. Porque assim eu vou ter vantagem para a capa dele. Aí eu já... Não, você foi inteligente, cara. Na real, nossa batalha foi boa, cara. Eu gostei. Não, foi muito boa. As três, né? As três batalhas foram. As três, foi boa. Cara, o único chato do seu time é o Krinzo. Ele bate e fica jogando Enderpeel. Tipo, ele faz isso daqui, ó. Calma aí, que eu estou com o modo fraco, então não vai dar dano. Ele faz isso daqui, ó. Eu juro. Ele faz isso. Ele faz isso. Então, fala para ele melhorar nisso, cara. Sério. É, mas bem, nossa batalha, afinal, o final vai ser lá na final, tá? Beleza, então... Então, de acordo, né? A gente não vai se enfrentar. Pode ser. Vamos supor, tem alguém do seu time enfrentando e ela pede ajuda, você não vai poder ajudar. E é a mesma coisa pra mim. Pode ser, então. Fechou esse acordo? Fechou. Então tá bom, ó. Acordo do pão. Acordo... Eu não tenho pão. Então tá bom. Aqui, ó. Já que você não tem pão, tá aí, ó. Valeu, Mônica. Toma um arco aí. Valeu, cara. Então é o acordo do pão e arco, pode ser? É. Então a gente se vê. Fechado, então. Até a final. Até a final. Caraca, galera. Bom, foi o que eu falei, galera. Tipo... Bom, eu ainda tenho amizade com os caras, querendo ou não. O Ine, o Kriz, o Kahn, são todos os meus amigos. É bom pegar a sangue de Oni, né? Pra fazer o Musan 2. E, cara... É, foi uma necessidade eu vir na Oni. Mas eu ainda tenho muito carinho e amizade por todos eles. Todos, todos. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que não foi tão bom, pelo fato de eu estar com as cenas de atacada e etc. Mas é isso. Se gostou, deixe o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Três minutos por dia. Meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis.